Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina. Olhem só que maravilha eu tenho aqui. Um aparelho magnífico, um aparelho SIMP 10 polegadas. Ele está funcionando, porém está com um pequeno problema. Se liga no vídeo e conheça o assunto de hoje. Esse aparelho é tão bonito que assim que eu publiquei uma foto no Instagram, muitos me perguntaram se estava à venda, mas não está. O proprietário desse aparelho é muito caprichoso, vocês podem ver aqui que o aparelho está bem branquinho, muito bem conservado, porém ele está com um pequeno defeito. Ele faz com que a imagem pareça ter pequenos flashes, ele fica piscando. Eu vou testar, mostrar a vocês como o aparelho está e em seguida abrir para fazer a reparação. Vou mostrar o equipamento aqui mais de perto, né? Olhem só. O aparelho está lindo, muito bem conservado. Parece que saiu da loja hoje, né? Exceto por essa pequena diferença aqui, tá? Isso ocorre devido ao tempo, mas conforme eu estou mostrando aqui, o aparelho está conservado. Tem aqui o suporte para o fio, né? Tem também a entrada áudio e vídeo, ao qual é utilizado para jogos de game, tá? Esse aparelho, ele é utilizado principalmente para game. Muitos estão usando equipamentos CRT, os televisores de tubo, para videogames. Eles têm a qualidade de imagem muito superior aos aparelhos atuais, tá? Perde, exceto para aparelhos televisores de plasma. Temos aqui, ó, o controle remoto, que está também em excelente estado. Os números não estão apagados, olhem só. Está perfeito. Tem aqui a tampa original, sempre Toshiba. E eu vou ligar, eu não sei se o problema irá ocorrer agora, porque o equipamento está desligado já há algum tempo. E existe a necessidade, né, do equipamento estar em funcionamento, tá? Liguei, o aparelho já oscilou. Temos aqui a imagem azul. Algumas linhas na parte superior. Tá? Isso aqui será corrigido. E é óbvio que o aparelho não vai apresentar o problema agora. Eu vou ter que aguardar um momento, então eu já retorno quando o problema estiver visível. Bom, eu coloquei um DVD para ver se eu consigo acelerar o defeito do aparelho, tá? Eu não vou deixar passando a imagem para que não hajam direitos autorais, ok? Bom, o defeito está um pouco difícil de ocorrer, Mas o que eu já pude reparar é que essas linhas na parte superior, elas tendem a abrir um pouco mais. E em determinados momentos, tá? Ela abre tanto que ela dá uma piscada muito rápida. Então, o problema está na parte superior da imagem, onde as linhas, né, conforme vai passando o tempo, elas vão abrindo um pouco mais, tá? Eu vou abrir o equipamento, já que está demorando muito, e eu vou fazer logo a reparação. Se você é um seguidor dos meus trabalhos e gosta dos serviços realizados, conheça outros canais recomendados, acessando a página inicial deste canal. Gosta de reparação de equipamentos de áudio profissional? Acesse Alex Eletrônica Áudio Profissional, conheça o canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Mas se você é um amante da marcenaria e gosta de projetos feitos com madeira, como ferramentas e outros acessórios, acesse Marcenaria e Projetos, conheça o canal, se inscreva e ative as notificações. Esse aparelho está sendo aberto pela primeira vez, ele nunca foi aberto por ninguém, os parafusos ainda estavam lacrados, e como podem observar, ele está muito bem conservado, pouquíssima poeira, praticamente não tem poeira, tá? E eu vou retirar as placas para fazer uma revisão completa, tá? Verificação também de ESR dos capacitores, que é muito provável que seja um dos fatores que estejam causando o problema. Aí vocês vão acompanhando o vídeo até o final. Gente, por ele ser compacto, aqui é tudo muito apertadinho, tudo muito justo, é mesmo para não ficar sobrando muitos fios, né? Isso dificulta um pouquinho abrir esse tipo de equipamento, né? Você tem que ter cuidado para você não fazer alguma besteira e acabar rompendo um fio, né? E depois ter que fazer a reparação. Vou retirar esse aqui, já que chegou. Bom, pessoal, retirada a placa, a primeira coisa que eu sempre faço é uma revisão de soldas, tá? Mas tendo em vista da situação do aparelho, primeiro eu vou verificar os capacitores, os principais para o funcionamento perfeito desse equipamento. Eu já observei aqui que existem algumas soldas frias em determinados pontos, aos quais eu sempre estou mencionando, que são os principais componentes que trabalham frequentemente aqui. Um exemplo aqui, o transistor, eu também irei verificar depois aqui a placa-fonte, né? Toda essa área da fonte e também aqui os circuitos integrados, tá? Tanto esse quanto os demais que estiverem aqui no equipamento. Eu vou colocar a câmera em uma posição única aqui, para deixar filmando, mas no momento o que eu vou fazer aqui é uma realimentação para que eu possa continuar o serviço, tá? Vou comer meu pedacinho de bolo e depois eu volto. Bom, após eu ter uma recarregado, né? Eu vou começar aqui retirando alguns capacitores, como eu disse, os principais, para que eu possa fazer a ferição de ESR. Eu sei que a câmera está um pouco distante, tá? Mas eu vou mostrando aqui os passos, para que vocês possam ficar atualizados, né? E aí por dentro aqui do que está sendo feito, tá? Eu vou retirar aqui primeiro esse cabo aqui de aterramento, para que eu possa ter um pouco mais disponibilidade aqui de espaço. Pronto, agora eu posso afastar um pouquinho o aparelho dessa forma. Aproveitar para dar uma olhada logo nessa placa aqui. Por incrível que pareça, esse aparelho não tem muita solda fria. Como eu sempre estou dizendo, né? As soldas mais antigas eram melhores do que essas soldas atuais, né? Que basicamente é pó de solda. Aqui não, era solda de verdade. Uma solda que durava. Não tem solda fria nessa placa. Se você é um seguidor dos meus trabalhos e gosta dos serviços realizados, conheça outros canais recomendados, acessando a página inicial deste canal. Gosta de reparação de equipamentos de áudio profissional? Acesse Alex Eletrônica Áudio Profissional, conheça o canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Mas se você é um amante da marcenaria e gosta de projetos feitos com madeira, como ferramentas e outros acessórios, acesse Marcenaria e Projetos, conheça o canal, se inscreva e ative as notificações. E ative as notificações. E ative as notificações. Ofere as notificações. Essa aqui é uma parte que ninguém via nos vídeos. E como eu estou evitando cortar, agora vocês percebem aqui que a coisa é lenta, não é uma coisa rápida. Eu tenho que ficar parando para desentupir aqui o sugador, a solda demora a esquentar, o vídeo acelerado é outra coisa. Você olha assim, nossa foi rapidinho, foi molezinho, aí se reparo, gente não é assim não, tá? O que demora mesmo, é algo que se eu gravar diretamente e não acelerar o vídeo fica amassante. E quem está aí acompanhando o canal, acompanhando o vídeo, não vai assistir, vai pular o vídeo. Porque, nossa, por que ele não cortou isso? E é assim que funciona, tá? Bom, vou fazer a ferição desses que estão aqui já. Depois eu verifico os outros. Então, para ferir esses três componentes aqui, eu vou usar esses dois equipamentos, tá? O capacímetro e o teste multifunções, que vai me mostrar se os capacitores estão com uma ESR baixa, ok? Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o capacímetro para verificar a capacitância, tá? Não esquecendo de descarregar os capacitores para que não prejudique o equipamento, tá? Vou fazer a ferição aqui do capacitor de 33 microfarad. Vou colocar o capacímetro na escala de 200 microfarad. Temos aqui o capacitor de 33 aferindo 31.3, tá? Ele ainda está dentro do padrão e vai poder retornar a placa se estiver com uma ESR boa, tá? Ainda tem que fazer a verificação de ESR. Eu estou fazendo a verificação com o capacímetro para depois fazer ali, porque daí eu posso garantir, né, uma boa aferição. Aqui, esse capacitor de 33 apresentou ali 31, tá? Gravem aí. Vamos fazer aqui do próximo. Esse aqui é um capacitor de 470, então eu vou ter que mudar a escala para 2.000 microfarad, tá? Não dá para fazer a aferição de 470 em 200. Temos aqui 433 microfarad. O capacitor ainda está utilizável, tá? Ele não teve uma perda muito grande. A perda pode ser até de 20%. Até 20%. Se estiver aproximando isso, é melhor trocar. E aqui temos um capacitor poliéster, tá? Esse aqui é 5.6, tá? Está aferindo 5.7. Nanofarad. E está ok. Aparentemente também, tá? Esse tipo de capacitor aqui, gente, ele é bom testar com outro equipamento, cujo eu não tenho aqui. Ele tem que ter alta tensão para testar ele. Então, a tensão que o capacímetro gera para testes disso aqui não é muito confiável, tá? Baixa demais, né? Você usa aqui, são duas pilhas e uma bateria. E isso aqui trabalha com uma tensão elevadíssima, né? Então, não é certo que esteja bom mesmo fazendo a aferição e apresentando aqui o que deveria apresentar, tá? No capacímetro. Mas vamos supor que esteja bom. Vou colocar aqui. Deixa eu desligar aqui o capacímetro. E fazer a aferição com o multiteste. Eu vou colocar logo esse aqui. Para que a gente possa testar os capacitores eletrolíticos. 5.7, exatamente o que deu lá no capacímetro, tá? Então, a aferição está corretíssima entre os dois equipamentos. Vamos fazer a aferição aqui do capacitor eletrolítico de 33. Lá ele deu 31. E aqui está apresentando 30.56. Praticamente, né? Estão casando as informações. A ESR desse capacitor de 33 por 160 volts é de até 1.0. Então, aqui, ele ainda está dentro do limite. Tá? Ele está excelente. Está abaixo de 1.0. Então, esse capacitor vai permanecer. E vamos aqui ao próximo, que é o de 470 por 35 volts. 470. Aferindo 464. Tá? A aferição de ESR também se encontra abaixo de 1.0. O que está excelente também para esse capacitor. Deixa eu ver aqui. 470 por 35. É, exatamente. Dá para utilizá-lo ainda. Então, esses aqui não tem problema algum. Vou colocá-los de volta. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a reparação de solda fria. E colocar o aparelho em teste, tá? Porque, primeiramente, eu viria verificar estes capacitores. E como não estão ruins, ainda são utilizáveis. Eu vou colocá-los no lugar. Fazer a revisão de soldas e deixar o equipamento em teste. Mas antes também eu tenho que verificar aquelas linhas na parte superior do televisor. Bom, pessoal. Como sempre estou dizendo, para que eu possa realizar esse tipo de procedimento, né? De reparação, eu tenho que utilizar o celular com a função de câmera em 8x. Significa que eu estou ampliando aqui 8 vezes para que eu possa enxergar determinada solda fria, tá? E como podem perceber, aqui... Deixa eu conseguir aqui um ângulo que pare de refletir a claridade, né? E mostra aqui que está com rachaduras ao redor. Olha só. Deixa eu chegar um pouco aqui, mais próximo. Reduzir um pouquinho. Pronto. Está em 6.7, tá? X, ampliação. Aqui, ao redor dos terminais do transistor, está rachado. Só que fica quase impossível enxergar isso aqui sem a utilização da câmera nessa ampliação. Muitas vezes soldas passam despercebidas e com isso o aparelho retorna para o cliente e ocasionalmente pode retornar o problema, né? Então, eu vou fazer aqui a reparação das soldas, tá? Eu não vou ficar filmando tudo. Todo mundo conhece aqui no canal os procedimentos que eu faço para corrigir, né? Essas soldas avariadas. E eu vou pular essa parte, tá ok? Após a revisão de soldas e de alguns capacitores, eu sempre faço um novo teste para verificar se o aparelho ainda apresenta o problema, tá? No caso aqui, eu vou verificar primeiro essas linhas, porque se for solucionado o problema das linhas, o aparelho vai parar de piscar. Porque quando aparece imagem branca, é o momento em que pede mais do aparelho, né? Mais do equipamento. E principalmente da linha horizontal. Eu vou ligar aqui, deixa eu conectar a tomada, para verificar se foi solucionado o problema somente com a revisão de soldas e a verificação de ESR dos capacitores. É claro que os capacitores não estavam ruins, como eu mostrei para vocês. Como podemos notar, ainda há linhas na parte superior. O problema não foi solucionado, eu vou mostrar para vocês aqui de perto. Vou colocar no multi para não ter direitos autorais, tá? Vou colocar aqui a mão na frente, aqui vocês estão vendo aqui, que ainda há linhas na parte superior. E essas linhas, elas somem com o tempo de funcionamento do equipamento e às vezes retornam, tá? Não é normal. Isso aqui tem que ser eliminado para que o aparelho volte ao seu funcionamento normal. E aí sim, as piscadas na tela irão parar, tá? Eu vou desligar aqui o equipamento e vou fazer a aferição de mais um componente. E garanto que é esse componente que está dando esse problema aqui. Bom, para verificar esse componente que eu já citei, não será necessário mais retirar a placa do lugar. Basta eu fazer isso aqui no equipamento para que eu possa retirar esse indivíduo. Eu já vou falar para vocês qual é, tá bom? Então, deixa eu só retirar aqui, deixa eu verificar aqui a posição dele. É complicado, viu? Bom, o indivíduo está de suspeita, mas é claro que é quase 100% de certeza que esse malandro aqui está ruim, tá? Esse capacitor eletrolítico. Bom, vou fazer a aferição primeiro com o capacímetro, porque se ele estiver com a capacitância errada, não será necessário verificar ESR, tá? Não há por que você verificar ESR de um capacitor que já está com a capacitância variada. Este é um capacitor de 100uF por 35 volts. Então, vou colocar o capacímetro na escala de 200uF. É claro que é necessário descarregar o capacitor, mesmo que ele esteja ruim, ele pode ter resíduo de carga e estragar o aparelho de aferição, tá? Vamos verificar aqui, 100uF, está apresentando 1uF, então aqui está o indivíduo que está causando esse problema na TV, tá? Eu vou substituir esse capacitor e vamos verificar o bom funcionamento da TV. Já posso afirmar que é este indivíduo. Bom, aqui eu tenho um capacitor novo, um capacitor Epicus, portanto ele é um pouco mais robusto que o capacitor que veio no aparelho, tá? Mas ele cabe ali, tá? É a mesma capacitância, tá? E a mesma tensão. Não vou alterar nada aqui, só vou colocar no lugar. Bom, para colocar no lugar já foi um pouco mais fácil, né? Porque ele está com os terminais longos e daí não dificultou muita coisa. Bom, capacitor no lugar e agora vamos ao teste. Vamos ao teste do aparelho. Deixa eu colocar o sinal novamente. E agora vou ligá-lo. Vamos ver aqui. Vou tirar aqui o som, tá, gente? Por conta de direitos autorais. E aí está, ó, o equipamento sem linha alguma na parte superior, tá? Vou mostrar aqui de perto. Temos aí, ó, a imagem perfeita, tá? Deixa aparecer aqui imagem branca, imagem mais clara, né? Não temos mais linhas na parte superior. E com certeza o problema das piscadas foram solucionadas. E aqui está mais um aparelho reparado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe o que fazer. Não deixe de compartilhar esse vídeo para que outros possam conhecer o meu trabalho. Deixe o seu comentário. Se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma a reparar o seu aparelho, mesmo você que não tem conhecimento, considere, ajude o canal. Garanto que não vai lhe fazer falta e o papai do céu vai te abençoar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal se inscreva no canal.